Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Aqui é Cícero Alencado. Hoje, a minha dica é fazer essa linda garrafa, uma garrafa de vidro, uma reciclagem onde eu decorei com estrais e também com essas flores de miçangas. Então, é um trabalho reaproveitado, é um trabalho super fácil e eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aí no cantinho do vídeo também o link para você aprender a fazer essas flores. Espero que vocês gostem. Quem gostar desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, tá? E desde já eu agradeço. Eu não vou voltar no final do vídeo porque no finalzinho eu já mostro para vocês a peça pronta. Um grande beijo, fique com Deus e vamos lá para aprender essa coisa linda aqui. Até a próxima! Gente, para nós fazermos a primeira parte da nossa garrafa, nós vamos precisar de uma garrafa de vidro. Essa aqui eu estou usando uma garrafa de vinho, mas pode ser qualquer garrafa de vidro. Então, você primeiro lave a garrafa, limpe, de preferência você tire todo o excesso de sujeira, de poeira com álcool. Vou utilizar cola branca. Gente, não é bom você utilizar cola branca escolar, tá? É cola geralmente de rótulo azul. Essa é uma outra marca. Eu não vou dizer o nome da marca, embora está aparecendo aqui. Tá? Mas pode ser aquela de rótulo azul ou a cola branca extra. Vou utilizar um potezinho para poder colocar a cola branca. Vou utilizar um rolo de barbante. Esse aqui é o barbante cru, mas você pode utilizar também o barbante colorido. Vou utilizar um pincel. Pode ser um pincel de cerdas duras, não tem problema para esse trabalho aqui. Vou utilizar uma tesoura. E vou utilizar termolina leitosa, certo? A termolina leitosa para poder eu fazer um acabamento. Então, é um trabalho muito simples de fazer. Não tem muito segredo. Então, assim, você vai colocar um pouco de cola. Não é bom que você coloque muita cola de uma vez. Coloca um pouco de cola na sua vasilha. Aqui pode ser qualquer vasilhazinha velha, tá, gente? Eu não quis utilizar vasilha de outras de margarina e tal, que às vezes você pode utilizar em casa, porque eu não quero fazer propaganda, né? Mas se algum fabricante quiser que eu faça propaganda, é só me contratar. Olha só. Então, aqui na garrafa eu vou começar de baixo para cima, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocando uma quantidade de cola na minha garrafa aqui na base para poder eu fazer a minha base. Não precisa ser muita cola, mas também não coloque pouca cola, tá? Porque senão não vai conseguir grudar o barbante. Coloque uma camada boa, digamos assim, tá? Veja aí a questão do bom senso. Não coloca, gente, numa região muito grande, tá? Porque senão a cola seca rápido. Eu não sei vocês aí, dependendo do estado, se for frio nem tanto. Mas aqui em aracaju, por exemplo, que é muito quente, a cola seca muito rápido. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei cola branca em torno de toda a garrafa, certo? E vou deixar um pouquinho aqui do lado. Deixa o meu pincel aqui do lado. E já desenrolo um pouco o meu barbante, que eu preciso trabalhar com uma quantidade já boa aqui, ó. Deixa aqui do ladinho. Coloca aqui do lado da minha cola. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a ponta do barbante e vou primeiro prender aqui, ó. Essa primeira parte, ela é mais delicada. Por quê? Porque é a base, ó. Eu vou prender, colocar aqui bem rente, gente. Olha, vocês vão me conhecer. Eu sou extremamente chato com acabamentos. Então, vocês vão me ver falando muito, chamando a atenção de vocês sobre acabamento. Pra ficar retinho, pra ficar bonitinho, pra não ficar nada torto. Porque não tem coisa pior do que você ver o trabalho de uma artesã com uma ideia maravilhosa, uma ideia até bacana. Mas aí, quando você vai ver o acabamento, deixa a desejar. Certo? Ó. Eu coloquei aqui a minha base, ó. Coloquei o meu barbante em torno de toda. Aí, ele saiu aqui, ó. Ele saiu aqui. É aqui que eu vou começar a fazer a minha segunda carreira. Ó. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Tá vendo aqui, ó? E aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou organizar. Aqui, tem que ser ainda com muito cuidado, gente. Porque é a base. Então, qualquer coisa, esse barbante pode sair, ó. Vou dar três voltinhas. Aqui. O barbante tá querendo enrolar. Não pode deixar enrolar. Três voltinhas. Pronto, ó. Já dei três voltinhas aqui do meu barbante. Aí, tem um segredo aqui, gente, ó. Ele fica meio espaçoso. Então, eu tenho que começar a ajeitar pra que esse barbante, ele fique bem juntinho, bem unido. Eu não quero deixá-lo com falha. Mas, eu posso deixar? Pode. Se você quiser deixar com um espacinho entre um barbante e outro, você até pode deixar. Mas, lembrando, se você fizer isso do início, você tem que fazer isso até o fim. Porque fica feio, né? Uma parte do barbante todo juntinho e outra parte cheio de falhas. Então, assim, o seu trabalho tem que ficar uniforme. Então, eu já fiz praticamente a minha base, ó. Aqui, ó. Eu já fiz, ó. Três carreirinhas. Ó, está bem... Ó, está bem justinho. Agora, eu tenho um segredinho que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, deixa eu baixar um pouquinho. O que é que eu vou fazer assim? Pra que ele ficar certinho, eu seguro o meu barbante na minha mão, ó. E eu vou só girando a minha garrafa. Olha como é prático. É prático e super rápido, ó. Está vendo? Eu estou só... Eu seguro o meu barbante e eu vou girando a garrafa. Certo? Aí, ó. Certo? Até cobrir a parte da cola. Pronto. Cobriu a parte da cola que eu tinha falado. Mas, olha como fica as falhas, ó. Aí, o que é que eu tenho que fazer aqui? Com muito cuidado, eu tenho que vir aqui, ó. Com a minha mão e eu vou arrumando, ó. Eu vou apertando pra que o meu barbante, ele fique todo uniforme. Pra que ele fique todo juntinho. E fique bem bonito. Porque, principalmente, gente, quando a cola seca, essa parte que ficou abertinha aqui, ela realça, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Isso é um trabalho prático, rápido. Você não precisa pintar a garrafa antes. Eu vou mostrar outros modelos pra vocês que a gente vai pintar a garrafa com prime, com tinta. Certo? Ó. Deixei, certo? Eu acho que vou subir um pouquinho aqui. Isso. Aqui, ó. Tá vendo? Tá todo... O trabalho tá todo... Ó. Tá todo uniforme. Não tem falhas. Certo? Fiz a minha primeira parte, aonde eu coloquei cola. Agora, eu vou fazer mais uma parte. Ó. Vou colocar aqui a minha cola. Um outro detalhe, gente, é você colocar uma área igual, tá? Assim, ó. Igual. Por quê? Porque aí não tem perigo de, quando você terminar, não ficar nenhuma área sem pegar cola ou sem o barbante ficar grudado. Mas uma dica prática pra fazer isso é você usar mesmo o tamanho do pincel. Se você usar o tamanho do pincel, então você já, automaticamente, já vai ficar certo. Não precisa... Ó. Eu tô usando um pincel 18, tá? Você pode usar um pincel 18 ou 20. Ah, Cícero, mas eu só tenho o pincel 16. Não tem problema. Pode usar o 16 também. Demora um pouquinho mais de tempo pra fazer, mas o efeito é o mesmo. Certo? Pronto. Já coloquei aqui. Aí eu vou fazer aquele esqueminha que eu disse pra vocês, ó. Seguro o meu barbante e vou só girando, ó, a minha garrafa. Porque não tem necessidade de ir arrumando. Você só arruma depois que colocar uma boa parte aqui. Aí você coloca, você vai arrumar pra ver se ficou alguma falha. Ó, continuo fazendo. Como a área que eu deixei com cola, ela é uma área mais ou menos grande, então eu tenho que já começar a dar uma olhadinha. Porque tá começando a ficar umas falhas. Então, eu já vou começar a arrumar aqui, ó. Certo? Eu vou arrumando aqui, ó, com o meu dedo. Pra que ela não fique. Eu não quero falha nenhuma. Eu quero ela toda igual. Ó, vou arrumando. Isso tem que ser feito, tá, gente? Com cuidado, porque a cola, ela não secou ainda. Então, pode acontecer de você apertar demais aqui e descer tudo, tá? Sofriu um acidente aí de percurso. Pronto, já fiz. Continuo fazendo até em cima. Ó, vou girando a minha garrafa. Super prático. Você pode fazer, você pode colocar o seu filho pra fazer. Vai que você pega um encomendo aí de várias dessas, né? Essas garrafas você encontra na rua, você encontra em depósitos de bebida. Você pode falar com alguém ou um vizinho que gosta de beber. E aí, tem garrafa em casa. Então, você pode pegar várias. Esse aqui, eu vou fazer um trio. Pra minha sogra. Tá? Já tem um tempo. Ela tá até me cobrando muito. Que eu já trouxe, não tinha feito. Então, eu vou fazer um trio. Vai ficar bem bacana. Depois eu mostro as três. No final do trabalho, eu vou mostrar as três prontas. Pra vocês verem como é que vai ficar. E uma ideia pra vocês fazerem. Ó, gente. Pronto. Só vou fazer até aqui. Porque o trabalho é esse aqui. Olha como vai ficando legal. Certo? E eu vou fazer o trabalho até em cima. E volto mostrando pra vocês como é que ficou o resultado. Eu não vou fazer... Essas três garrafas que eu vou fazer. Eu não vou fazer até em cima. Até o gargalo. Certo? Até aqui. Mas você pode fazer. Eu vou fazer só até aqui, mais ou menos. Certo? Então, eu vou continuar esse trabalho até aqui, mais ou menos. Até nessa parte aqui. E eu vou trazer, continuar aqui e trago pronta pra mostrar pra vocês. Olha, meus anjos. Então, eu já cheguei até aqui. Ó. Já fiz uma grande parte da minha garrafa. E tô quase chegando aonde eu quero. Então, eu vou colocar só mais algumas voltas aqui. Reforçar aqui a cola, que já tá secando um pouco. Vou colocar... Dar mais umas quatro voltas aqui, ó. E já fica pronto. Então, continua. Quando eu parei lá, mostrei pra vocês. Eu fui fazendo esse procedimento até aqui. Continuo fazendo. Ó. Tô quase chegando. Mas eu não vou. Por que que eu não vou colocar até o gargalo? Em um outro momento, eu vou fazer uma toda. Porque eu gosto muito desse verde. Essa garrafa aqui, eu acho esse tom muito bonito. Então, eu acho que é legal deixar um pouco da garrafa e trabalhar, enfeitar só daqui pra baixo. Ó. Já tá quase pronto. Vou dar só mais uma volta agora. Acho que... Vou dar mais uma volta completa nela. Pronto. Até aqui. Liberar mais um pouco de... Ajeito aqui pra ver onde é que tem os espacinhos. Certo? Ó. Pra que ela fique toda retinha. Certo? E aqui, ó. Então, agora, eu vou ver onde foi a minha emenda. A minha emenda foi aqui, ó. Então, eu vou só trazer um pouquinho mais pra cá. Pra ela ficar junto da emenda. Que essa parte aqui, ela vai ficar pra trás. Pronto. A minha emenda foi aqui. Então, aqui, eu venho, ó. E corto. Tá? Agora, eu vou fazer o arremate aqui. Coloco um pouquinho de cola na ponta, porque ela solta fiapozinho, né? E... Ó. Quem quiser trabalhar e souber trabalhar com luva, gente, pode trabalhar com luva, já que tá mexendo. Eu não gosto. Vocês muito raramente vão me ver usando uma luva aqui, porque dá uma agonia. Eu prefiro trabalhar sem, ó. Fiz o meu acabamentozinho aqui atrás. Cícero, e esse excesso de cola aqui que ficou? Eu tiro com um paninho molhado. Vou pegar um pano molhado e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Peguei aquele paninho. Aquele paninho de cozinha famoso. Que eu não vou dizer a marca. Você vai, ó. Tirar. Molha ele. E você tira o excesso de cola. Com cuidado, tá? Pra não estragar o seu trabalho. Mas, você limpa todinho. Certo? Ó. E você deixa a sua garrafa toda limpinha. Ó. Aí, enxuga. Veja que ficou. Ó. Aqui. Só um pouquinho. Aí, mas a cola tá fresca ainda. Então, é só dar uma apertadinha aqui, ó. E pronto. A garrafa ficou limpinha. O próximo passo, agora, é... Eu já tenho o outro aqui, ó. Só um pouquinho maior, certo? Próximo passo aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar a termolina em toda essa peça. Então, eu coloco um pouco de termolina aqui na mesma vasilha que eu tava usando a cola, que eu já limpei. Já lavei. A termolina, ela já vem pronta pra uso. Mas, se a sua tiver um pouco velha, às vezes, ela pode ficar um pouco grossa, você pode colocar um pouquinho de água. Mas, não é preciso que ela já vem pronta. Cícero, eu não tenho termolina. Posso passar cola branca? Pode. Mas, aí, você tem que deixar a cola branca nessa textura aqui, ó. A mesma textura da termolina. Um pouco mais fina. Porque a cola branca, principalmente essa que eu usei, ela é muito grossa, tá, gente? Aí, você vai passar a termolina, ó. Como se você estivesse pintando. Em toda a garrafa. A termolina, ela serve pra quê? A termolina, ela impermeabiliza, tá, o tecido, no caso, o barbante aqui. Ela vai deixar o barbante mais firme, também. Não vai desfiar. E ela vai dar uma textura legal, caso você queira pintar essa garrafa com a tinta de artesanato, com a tinta PVA ou a tinta acrílica, certo? Eu já fiz várias. Depois que eu passo a termolina, eu pinto. E fica legal. E aí, ó. Você vai passando. Aparentemente, quando você começa a pintar, fica parecendo que perde a textura do barbante. Mas, não perde, tá, gente? Porque a termolina, ela é uma cola transparente. Quando ela seca, ela some totalmente. Certo? E, ó. Eu vou fazendo isso em toda a peça, passando a termolina. Eu vejo aqui a textura da termolina, ela desliza o pincel tranquilo, porque ela já está com a textura bacana, certo? E pronto. Eu vou fazendo isso até o final em toda a minha peça. Volto já com ela pronta, certo? Pronto, meus anjos. Já passei a termolina leitosa em toda a garrafa. Ó. Acabei de passar, passei na outra também, ó. As duas, que eu estou fazendo, como eu falei, estou fazendo um trio aqui, ó. Certo? Então, essas duas eu passei agora. E essa daqui, eu já tinha passado anteriormente. Ó, não sei se dá para vocês perceberem, mas, ó, depois de seca, tá? O barbante nem parece que foi passado a termolina. E é essa que nós vamos enfeitar agora. Então, nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Então, meus amores, depois da garrafa já pronta, nós vamos decorar. Para decorar, eu peguei uma parte, uma manta de estrais, tá? Um fio, tá? Fininho. Onde eu vou colocar aqui para fazer esse acabamento. Certo? Aqui em cima. Peguei esse fio aqui. Eu não sei o nome dele. Eu já uso há muito tempo esse fiozinho dourado. Se você não tiver esse dourado, você pode utilizar um fio encerado ou qualquer um outro. Que eu vou colocar para fazer um acabamento aqui, ó. E peguei aqui três flores. Essa daqui é a flor de miçanga, feita com lentilha. Essa daqui que é feita com uma miçanga chamada orelha de rato. E essa daqui feita com flor de bacalhau. Todas essas flores aqui, eu não vou ensinar aqui, mas eu já ensinei no meu outro canal. O canal Faça Você Mesmo Chinelos Decorados. Lá eu ensino você a fazer a esses três tipos de flores. Eu vou deixar o link aí, para que vocês possam ir lá. E quem quiser aprender a fazer, quem não souber, pode ir lá e aprender essas três florzinhas. Tá? Para isso, nós vamos utilizar também agora a pistola de cola quente. Certo? Nós vamos trabalhar com a cola quente agora. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou tirar um pedaço desse fio aqui, ó. Porque, ó, essa parte da emenda fica para trás. Eu vou colocar aqui na frente, ó. Tirar um tamanho de fio mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Mais ou menos essa parte aqui. Vou cortar. Olha. Eu tirei mais ou menos o tamanho da garrafa, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui no gargalo, ó. E vou colocar um pouquinho. Deixa eu ver onde é que está a minha emenda. Está aqui atrás. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Bem aqui. Só um pinguinho. Para poder eu prender esse meu... Ó, para poder eu prender esse meu barbantezinho aqui. Esse meu cordãozinho dourado. Certo? Quero deixar ele preso. Ó. Coloquei aqui, tá? E vou prender melhor. Porque a minha cola que eu coloquei foi muito pouca. Pronto. Prendi, ó. O meu barbante para ele dar esse efeitozinho aqui. Certo? Depois que eu coloquei o barbante, eu já venho com o strass. Vou medir aqui o strass, mais ou menos. Ó. Para que ele fique por cima, tá, gente? Vai ficar por cima desse fio. Então, eu vou começar a prendê-lo a partir daqui. Então, eu vou colocando a minha cola quente. E já vou prendendo o meu strass. Tá? Quero que a emenda fique bem lá atrás. Então, eu vou... Ó, prendi. Eu já prendi o meu strass aqui para poder já ficar segurando. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocando a cola quente, ó. Você pode usar também a cola de silicone líquida, tá, gente? Não gosto muito de cola quente, não. Não vou mentir para vocês. Embora o efeito é rápido, mas eu prefiro a cola quente... A silicone, porque eu acho que ela dá um acabamento melhor. Ó. Coloco a minha cola quente. Prendo o meu strass. Não tem segredo aqui. É só você colocar bem na beiradinha. E... Prende. Já prendi essa parte de cá. Ó. Agora, vou prender essa outra parte aqui. É só colocar... A cola... E vou... Prendendo. Coloco mais um pouco... Até chegar aqui no final. E pronto. Já fiz o meu acabamento, ó. Com o strass. Certo? Eu fiz nela toda. Agora, aqui é onde eu coloquei esse fio aqui, eu vou decorar com as minhas flores. Essa flor aqui, ela tem uma cor muito... Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem uma cor muito próxima com esse verde aqui da garrafa. Então, eu vou prendê-la aqui na ponta... Aqui, bem na ponta aqui onde eu coloquei... Ó. Aqui, aonde eu coloquei o meu fio. Então, onde eu fiz essa emenda aqui, eu vou prender a minha flor. Flor. Ah, Cícero tá muito em cima, mas é assim mesmo. Eu quero que ela fique próxima. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só. Certo? Olha. Ela ficou assim. Centralizei ela aqui, aonde tinha o meu barbantinho dourado, né? O meu fio dourado. E aqui ainda tá solto. Eu poderia deixar só assim, tá? Só dessa forma. Colocar umas argolinhas, mas eu vou colocar mais umas florzinhas aqui. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Ó. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou enrolando. Certo? Pra que ele vá ficando assim, ó. Aí, eu prendo com um pouquinho de cola quente. Só um pinguinho de nada. Aqui é onde eu vou colocar a minha próxima flor. Que é mais ou menos o meio. Ó. Mais ou menos o meio. Aí, eu vou pegar essa flor azul aqui, ó. Que ela é mais bonita, mais trabalhada. Então, eu vou prender e colocar um pouco de cola quente aqui no meio. E eu vou prender, certo? Eu vou colocar exatamente aqui, aonde eu fiz a outra emenda. Onde eu coloquei o meu barbantinho dourado. E olha só. Como ficou. Certo? Então, a flor de lentilha, você dá uma arrumadinha nela, né? Porque, às vezes, ela sai do lugar. Aí, você dá uma ajeitadinha nela, certo? Ó. E, por último, eu continuo fazendo aquela enroladinha no fio. Assim, ó. Continuo dando aquela enroladinha no fio. Levo até aqui embaixo. Prendo o meu fio. Tá? Lembre-se que é cola quente. Cuidado pra não se queimar. E aí, eu vou... Prender a minha última... Minha última flor, que é a de bacalhau. Essa aqui, ó. Coloco um pouquinho de cola aqui embaixo. E prendo aonde eu... Ó. Diminuo um pouquinho aqui, ó. Isso aqui. E, ó. Pronto. Ficou pronta a nossa garrafa. Certo? Vou levantar aqui. Pronto. E tá aqui, gente. O resultado do nosso trabalho de hoje. Ó. Uma garrafa de vidro. Que você não vai ter custo nenhum. Que você vai encontrar aí na rua. Ainda você ajuda o meio ambiente. Tá? Pouquinho de estrais. Essas miçanguinhas. E aí, fica esse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte. Tá? Compartilha. Quem chegou agora, se inscreve no nosso canal. Eu conto com vocês. Um grande beijo. E até a próxima. O próximo passo a passo. Tchau. 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 Tchau.